E aí pessoas, bom, essa semana eu trouxe muitos lançamentos de produtos do AliExpress e hoje eu venho trazer mais um deles No caso é um SSD NVMe, aqui da marca Netac, modelo NV3000 Ele está saindo por um preço muito interessante no AliExpress e aí eu resolvi comprá-lo para fazer alguns testes básicos Então esse vai ser o vídeo, vai ter um pouco mais de dado assim, pode ficar um pouquinho mais chato Mas eu tentarei falar mais rápido até para não tomar muito tempo de vocês Não se esqueça, é claro, de deixar o like, se inscrever no canal e vamos ver aqui agora o unboxing do SSD E aqui está o pacote em que veio o SSD, eu comprei ele no dia 21 do 2, chegou para mim no dia 24 do 3 Paguei cerca de R$255,00, lembrando que é um SSD lançamento e eu moro no DF, né? Aqui está a caixa dele, comprei a versão de 500GB, é uma caixinha bonita, né? Ah, mas informa também que é um PCI Express geração 3 ainda, não é geração 4, tá? Só para que vocês fiquem cientes Aqui na parte de trás, informa que ele tem 5 anos de garantia, só para que vocês tenham ciência disso Vai ser só difícil, né? Você enviar de volta caso a precisa garantia Mas se conseguir, certamente a loja vai aceitar Ao retirar da caixa, vocês vão ver que ele vem com dois parafusos Isso aqui é bem útil, tá gente? Às vezes a gente não consegue encontrar, perde o da placa-mãe, né? Depois não é tão fácil achar assim Também vem com o manualzinho, né? Da Netac Não tem muita coisa para eu falar, então vamos logo ao SSD Versãozinha preta com detalhes em azul É um pouco difícil de tirar, mas depois de um tempo eu consegui saber como é que é Depois de apanhar um tanto eu consegui retirar o SSD do pacote dele Agora sim vamos conferir mais de perto Está aqui o nosso amiguinho, né? Bem bonitinho o detalhe dele, né? Aqui na parte de trás você consegue encontrar mais informações sobre o número serial dele Informando que é de 500 GB mesmo Também lembrando ali da fabricação dele, né? Janeiro de 2022 Tentei ver alguma coisinha por dentro dele, mas não consegui, né? Não dá para ter tantas informações assim Agora esse dissipador aqui é bem colado Então vai ficar um pouco difícil se você quiser remover, viu? Até não recomendo se você não souber o que está fazendo Que às vezes você quer remover para colocar um dissipador Não vai ficar tão legal assim não Mas é basicamente isso aqui O SSD, feito o unboxing Vamos agora para os testes Olha gente, se vocês estiverem com outro SSD ou HD usando Windows Então a primeira vez que vocês iniciarem com esse Netac aqui Vocês devem abrir o menu iniciar Digitar Disque MGMT Que vai aparecer o utilitário de disco do Windows Você vai selecioná-lo Vai aparecer já o teu SSD ali Informando que tem uma nova unidade detectada No caso você vai escolher o modo de partição Eu escolhi aqui o GPT, tá? Que é um padrão mais novo para o Windows 10 Selecionei também depois o SSD Que ele está ali com uma tarja preta Informando que ainda não está ocupado Eu coloco no botão direito E seleciono ali novo volume simples Clico em avançar Seleciono uma letra para ele, né? Ou deixa já que o Windows coloca mesmo Não tem problema Você pode mudar também o nome da unidade Para o que você quiser Eu deixei aqui o nome da versão desse SSD E depois eu cliquei em concluir E aí vai aparecer uma janela já Com o SSD formatado E pronto para uso Aqui no cristal diz que em info Você consegue ver informações básicas Sobre ele mesmo Tá zero bala, né? Sem nenhum uso Ele é um NVMe Express 1.4 Então é um padrão mais novo Ele tem trim, né? Volatile, write cache Também tem a função smart O que é basicamente necessário Em qualquer SSD hoje em dia E também tentei achar dados sobre ele Através do NMI Flash O que pegou aqui foi da Realtec Então é um firmware Realtec, né? Mas que é customizado pela Netac E tem um impacto negativo Em relação a certas informações, né? Como temperatura Vou falar um pouco mais sobre isso No final do vídeo As DAIs aqui são da YMTC, né? Que é uma fabricante chinesa 128 layers No caso 128 camadas, né? TLC 64 GB Fazendo testes de velocidades sequenciais Dei para perceber que estão normais E condizentes Que foi informado pelo fabricante Ele fica aqui à frente De SSD Como o Gamix S11 Lite Mas tem algo bem importante Ou até mais Do que a velocidade sequencial Que é a latência Isso para o uso diário, né? Eu com a ajuda do Gabriel Ferraz Que sempre está me ajudando A fazer vídeos de SSD Eu consegui ver aqui A latência dele Em relação ao Gamix E aí fica bem parecido Nesse caso, né? Inclusive até o Gamix Fica um pouquinho melhor Em relação ao tempo de resposta E também fiz testes Através do software De performance test Para poder comparar no futuro Com outros SSDs, né? No momento só tem teste Mesmo desse nosso amiguinho Aqui Netac Mas no futuro Vocês poderão encontrar Mais outras informações Aí resolvi também fazer testes Com esse SSD cheio, né? Então comecei a colocar Arquivos nele Fazer transferências com ele Até ficar com cerca de 88% Do disco utilizado E voltei a fazer os testes De velocidade sequenciais Não mudaram tanto assim, né? Ficou bem próximo ainda Considerando que está 88% de uso Mas também fiz testes Nas latências dele E aqui eu tive mais mudança, né? Vocês podem ver Que aumentou um tanto O tempo de resposta É bom observar também Que o maior impacto Foi na leitura Resumo da ópera, pessoal É um bom SSD de entrada NVMe do AliExpress Mas lembre-se De entrada Ele não tem DRAM Até para ficar um pouco Mais barato, né? Só que ele tem ali Um memória bacana YMTC 128 camadas É um projeto Um pouco mais novo, né? Então também Passa mais garantia É uma marca bacana A Netac Vocês sabem que ela faz Produtos OM Para várias outras marcas Então é um pouco mais Seguro também Tem velocidades bacanas Sequenciais, né? Chega a 3 mil pontos Embora eu já disse Que não é só isso Que importa Mas, né? Muitas pessoas Vão encher o olho Com essas velocidades aí Também tem uma latência Comparável Ao do SSD GAMIX S11 da Adata Que é muito conhecido Pelo custo-benefício Só que um ponto Que não me agradou Desse SSD É o fato ali Que não dá Para o usuário Saber qual temperatura Que ele está Fica sendo travado A 40 graus Infelizmente Isso tem a ver Com aquela informação Que eu passei para vocês No meio do vídeo Sobre o firmware Customizado pela Netac Acaba que a gente Não consegue ter acesso A temperatura E aí você não consegue Saber como é que está O teu SSD Ainda mais porque A dissipação dele Não é tão robusta Quanto a de outros Então seria interessante Ter esses resultados Eu até tentei Aferir a temperatura Dele com o meu termômetro Vou deixar para vocês Na tela aí Fazendo um teste No Crystal Disk Mark Mas não dá para ter Não dá para ter tanta certeza Assim da temperatura Que vai ficar No uso diário Porque o Crystal Disk Mark Ele joga alguns limites Para o nosso SSD Então é tudo muito controladinho Ali Não é um ambiente mesmo De uso real Isso pode ser um pouco Diferente no uso real Então pelo menos Uma informaçãozinha básica De como ele se comporta No Crystal Disk Mark Eu quero também agradecer Ao Gabriel Ferraz Que ajudou na consultoria Desse vídeo aqui Ele ajudou também Em outros canais do YouTube Quando se trata Ainda mais sobre SSDs Que ele gosta muito Dessa área E Placa Mãe também E é claro Depois veja o canal dele Do YouTube E quando ele fizer um vídeo Sobre esse SSD Se ele fizer um vídeo Certamente terá mais informações Do que o meu O meu aqui é mais É o básico Ali o café com leite Para que você tenha uma noção Básica sobre esses produtos chineses No caso como eu disse É um bom SSD de entrada Que ele vai competir ali Com o Gamix S11 Lite Ele sai por cerca de 150 reais A versão de 250 gigas E a versão de 500 gigas Por 260 reais Então está bem competitivo Sim né Agora se vocês quiserem SSDs mais robustos AliExpress Com mais derramo Com melhores componentes Que não sejam de entrada Vocês vão encontrar por exemplo O XPG Gamix S11 Pro Tem também O XPG SX8200 Que são as duas melhores opções Hoje nesse segmento Eles tem bons componentes E não estão tão caros assim E também tem O Netac N950 Que já esteve aqui no canal Outras vezes Mas como o preço dele está muito elevado Atualmente Não é uma recomendação atual Só para falar que tem essa opção Mas quem sabe Se um dia fica mais barato Vocês podem comprar ele Com mais facilidade Por enquanto é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Links aqui na descrição Valeu Falou E tchau 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 E tchau